Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli, venho aí mais uma vez com um vídeo, mostrar uma encomenda que eu comprei no Mercado Livre, pra mim colocar no meu, no painel do Polo, onde tem aquele painel emborrachado, ali no meio do painel, eu ranquei, tirei aquele emborrachado, pintei de preto fosco, pra mim poder colar esse adesivo, entendeu, aí eu venho fazer um box aí com vocês, apresentação do adesivo, eu já vim logo e abri pra não ter problema, entendeu, porque é muito ruim trabalhar com a mão só, vou mostrar aqui o local onde que eu fiz a compra, entendeu, comprei aqui no Mercado Livre aqui, ó, só que esse adesivo, eles me deram a moral ainda, eles pegaram o adesivo, fizeram, eu entrei em contato, entrei em contato aqui com a, cadê a garota, Casey Daniele Gomes, aqui ó, entendeu, entrei em contato com ela, peguei o contato aqui diretamente aqui, quando eu fiz a compra, diretamente aqui no Mercado Livre, peguei o número, passei um zap e expliquei pra ela, pra que serviria o adesivo, ela não, me deu especificações todas, me deu maior atenção, entendeu, e ainda mandou maior um pouco, em vez de ser 90 por 50 centímetros, foi 90 por 60, e ainda fez ainda o símbolo no YouTube com o nome do meu canal, entendeu, eu venho aqui mostrar pra vocês, eu não abri ainda, entendeu, vou mostrar aqui em primeira mão, retirando aqui ó, deixa eu pausar aqui que eu já volto aqui pra abrir esse adesivo, aguenta aí, voltando aí ó, desculpe aí a bagunça, eu prendi aqui com as almofadas, almofadas aqui, peraí, olha, muito, muito, show, muito show, aqui ó, o nome do meu canal ó, no YouTube, personalizou aqui pra mim, e não cobrou nada a mais, nada a mais aí ó, muito show, obrigado aí, pela essa personalização, entendeu, e eu irei colocar esse colar, esse adesivo no painel do polo, agora eu tô esperando agora o meu 2DIN chegar, pra mim poder fazer tudo de uma vez, instalação do 2DIN, do rádio, né, da painel, e colar esse aqui também no painel, e com certeza, recortar esse aqui, e colar no vidro lateral do polo, ó o brinde, entendeu, o vidro de brinde ó, esse pequeno aqui, muito show, por isso que é bom, depois vocês, qualquer coisa, vocês entram lá no mercado livre, e procura, sobre esse anúncio, entendeu, a pessoa vai te atender com muita atenção, entendeu, vai te dar, tirar todas as suas dúvidas, vai tirar todas as suas dúvidas, eu conversei com a Casey, Casey Daniele, Casey, Casey Daniele, olha, muito obrigado pela atenção, entendeu, tirou todas as minhas dúvidas, e o adesivo ficou demais, tá, muito obrigado aí, vocês gostando do vídeo aí, então uma curtida, entendeu, e se puder se inscrever no meu canal, ficaria agradecido, tá, um abraço a todos aí.